Uma história eu vou contar, uma história eu vou contar Então vem a toda gente, de um amor diferente Uma história eu vou contar E a história que eu vou contar hoje é de uma lagarta muito comilona Quem é que gosta de entender? Mena! Então a história que nós vamos contar hoje é de uma lagartinha muito comilona Que comia, 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 comia Quem escreveu foi esse lugar Então, ó, um dia de domingo, numa bela manhã, de um ovinho Nasceu uma linda lagartinha, pequena e muito comilona E logo que ela nasceu, ó, foi do apural que comer E na segunda-feira, essa lagarta comilona comeu uma maçã Só que ainda não ficou satisfeita Na terça-feira, ela comeu duas feiras Nham, nham, mas ainda ficou com fome Na quarta-feira, ah, na quarta-feira A lagartinha comeu três ameixas Mas adivinhe, ela ainda estava com fome Na quinta-feira, a quinta-feira, a lagartinha comeu uma maçã Vamos comigo, ó, nham, 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 nham E quatro maçãs Será que ela enxerou o buchinho? Não Depois da quinta-feira, qual é o dia que vem, gente? Esqueci Sexta-feira Na sexta-feira, essa lagartinha muito comilona Ela comeu cinco laranjas Tchau, tchau